a samambaia chorona rendada essa minha samambaia chorona rendada uma samambaia belíssima muito linda uma samambaia que fica de grande porte como vocês podem ver ela pegou uma proporção de tamanho já bem desenvolvida a ponto que agora ela não pode mais ficar nessa cuia e hoje eu vou fazer o replante dela desenvazar ela dessa cuia para colocar ela uma outra cuia porque ela não pode ficar mais nessa cuia porque ela está bastante limitada nessa cuia como vocês podem ver aqui a gente já percebe todos os rizomas sendo tomado dentro da cuia aqui o seu rizoma já caminhou todo aqui já caminhou aqui já embolou todo rizoma que tinha que embolar dentro da cuia e continua crescendo ali sem poder desenvolver mais para ali né e ele foi crescendo para cuia já tá nessa lateral aqui já saiu todo para fora nessa parte aqui e está saindo do lado de lá que essa parte aqui já tá saindo tá vendo como vocês podem ver já tomou por conta dessa parte por conta dessa parte aqui já andou para o lado de fora e tá passeando tá vendo tá passeando já tá passeando já tá passeando já tá passeando e já chegou do lado de cá então como vocês podem ver aqui também ele já foi para lá então para não niquelar a planta ela tem que ter espaço para continuar caminhando porque através desses guião que ela tá desenvolvendo é porque ela tá gostando do substrato e do local onde que ela está porque gente oitenta por cento noventa por cento cinquenta por cento é o ambiente aonde que ela fica e o substrato que ela tá gostando então eu tenho que dar também uma vasilha que ela possa continuar desenvolvendo essa esses resoma esses guião para ela continuar é desenvolvendo as folhas como vocês podem ver o tamanho da folha dela já então para eu não limitar o tamanho da folha eu vou ter que fazer a troca dela da vasilha vou colocar ela numa vasilha maior né para ela continuar desenvolvendo esses todos esses brotos aqui que ela tá soltando e todos os brotos que vão vir desses resoma que ela já circulou toda a cuia então ela não tem mais aonde circular mais resoma então eu vou trocar hoje ela para uma outra cuia maior e vou colocar completar com substrato que ela gosta que é pode chachim pau podre carvão serrapilheira né e um pouquinho de esterco de vaca que ela adora então vou começar agora mostrar para vocês esses ingredientes que vai continuar nutrindo ela e desenvolvendo eu vou tirar ela daqui com muito jeito para não quebrar a pontinha vou colocar aqui um pouco de serpilheira que é só matéria orgânica poeira solo viu gente olha tudo em decomposição pau podre folha podre pétalas de flores em decomposição pedacinhos de pau em decomposição e também carvão que eu já joguei aqui eu gosto muito do carvão porque ele é também fungicida olha de casca de ouro também triturado que eu coloco ajuda a drenar coloca um pouquinho para nutrir ela que muita gente pergunta o que é que você aduba eu coloco assim ó já bastante curtido para não fermentar dentro do substrato né e dar os nutrientes necessário para desenvolver tanto resumo como as folhas também para sair broto bonito forte né e aqui ela adora também o pó de chachim ela adora pode chachim fazer isso aqui para completar a cuia para onde que ela vai que é uma cuia bem mais larga né é um pouco mais funda mas essa samambaia não precisa ser tão funda porque os risômenos fica tão profundo é um risômen que gosta mais por cima e risômen não tem essa preocupação de ficar tampando ele o risômen ele fica circulando em cima para soltar as folhas colocar mais um pouquinho de pau podre tá vendo ó é esse aqui ela adora colocar mais um pouquinho de carvão esse carvão aqui tá um pouquinho tem três ingredientes ele é carvão ele é perlita a perlita ajuda a não acumular água o carvão além de descer antibacteriano evitar fungo e ajuda também na drenais e tem a casca de arroz carbonizado também então isso aqui para ela é muito bom que vai cuidar tudo isso aqui é muito bom para ela olha que beleza agora eu vou passar ela para essa coia joguei aqui alguns pedacinhos de isopor para não acumular só por prevenção mesmo porque o substrato já é bem drenável que a água vai bater escorrer para não acumular que não pode acumular água porque se acumular água vai ficar empapado vai ficar socado apodrece o risoma não desenvolve a planta e aí as pragas vem né então não adianta que a planta não vai desenvolver ela gosta de umidade só isso né agora eu vou desenvazar a planta vou jogar um pouquinho aqui de substrato para uma cobertura aqui de baixo para ficar gostosinho para ela fazer tipo uma caminha e agora eu vou desenvazar a minha linda daqui então vou tentar tirar ela não não aguei ela para ver se eu tiro ela totalmente inteira vou tentar descolar nas laterais para que ela solte sem quebrar procurar não quebrar nenhum risoma porque eu não quero tirar risoma dela e nem fazer muda por enquanto ela quer ficar forte para desenvolver as folhas então vamos lá e aí 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 achei alguns bichinho não quero eles aqui e olha só pode pinos chachinho, tá vendo? Aqui o resumo que tá descendo, tá vendo? O espaço tava pouco em cima e começou a descer. Olha que coisa mais linda. Então, aqui, eu posso deixar esse resumo aqui, como eu posso tirar esse resumo que tá descendo. Vou tentar tirar só esse aqui. Tá um pouco pesado. Só vou tirar esse aqui. Tá vendo que coisa mais linda. Tá vendo? Vou deixar esse aqui. Vou voltar ela pra cuia. Bem pesada. Como a gente pode ver, ela ficou um pouco abaixo. Eu vou levantar ela e vou colocar mais substrato. Pronto. Levantei mais. Vou colocar mais substrato pra lá. Ficou muito alto. A gente vai ajeitando ela. Até ela ficar numa caminha boa. Porque a cuia é bem maior. Agora eu vou... Não precisa ter intuito de ficar tampando outros resumo que estão descendo. Tá vendo? Esse aqui também não precisa. Eu posso tirar esse resumo que tá descendo aqui. Vou levantar ele. Achei aqui. As laterais. Eu vou colocar mais. E ela vai ter o espaço pra ela desenvolver mais resumo. Vou dar uma sacudida. E aqui eu posso colocar mais substrato. Vou fazer mais substrato pra colocar. Cabo de preencher. Não vou colocar até aqui em cima. Vou colocar até aqui. Tá vendo? O substrato que eu fiz foi pouco. Vou fazer mais. Então, ela fica aqui nessa nova casinha. Firme. Forte. Jogo água. E ela fica aqui. Olha pra vocês verem que coisa mais linda e forte. Então, ela vai ficar nessa cuia grande. Olha pra vocês verem que coisa mais linda. Então, essa é a nova morada dessa. Ela vai ficar nessa cuia grande. Vou acabar de completar ali. Deu pra vocês perceber como é que a gente troca. É muito fácil trocar ela. Não precisa tirar a terra que ela já tá. Porque é uma terra boa. Né? E ela fica assim. Quanto maior a vasilha, maior vão ficar as folhas. E mais largas. E mais rendada. Então, essa samambaia chorona rendada. É muito linda. Muito comum aqui no meu estado. Muito comum nas casas mineiras. E eu amo demais. E essa aqui é meu xodó. Então, você que tá aqui pela primeira vez. Vem fazer parte das pessoas que amam as plantas. E preservam a nossa natureza. O nosso planeta. Pra que não entre em extinção. Essas plantas tão belíssimas. Tão lindas. Pra enfeitar a nossa casa. E nos causar tão bem-estar nas nossas vidas. Então, vem escrever. Dá o like aí. Faça o comentário. E me fala. Você também tem uma samambaia chorona rendada na sua casa? Me responde. Deixe aí no comentário. Um grande abraço. Fica com Deus. Fiz o vídeo com bastante carinho. Se você tá passando aqui pela primeira vez. Ou que já passou aqui mais de uma vez. Vem ficar conosco. Se inscreva. E deixa o like no canal aí. Eu vou ficar muito feliz. Fica com Deus. Que Deus abençoe a todos. Tchau. 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 Tchau.